Boa tarde meus amigos, hoje é terça-feira 20 de dezembro de 2022 está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e vamos aos destaques desta edição. A Prefeitura realiza ações natalinas em espaços destinados a idosos de Uberlândia. Teatro Municipal Oscar Niemeyer completa 10 anos de muitas histórias. E ainda Castramóvel atenderá a distrito de Tapuirama amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você Os espaços públicos estão entrando em clima de Natal com luzes e decoração em praças, espaços culturais e parques de Uberlândia. A Prefeitura iniciou a montagem dos ornamentos natalinos. Até o próximo dia 31, a magia do Natal toma conta da rotina de quem passar pelas praças Tubal-Vilela, que terá árvore de Natal popular, modular, de 35 metros de altura, juntamente a um cenário formado com a Sagrada Família. Já na Praça Sérgio Pacheco estarão dispostas estruturas de cerejeiras iluminadas, árvore de Natal em estrutura metálica modular, com 12 metros de altura, entre outros enfeites. As avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto também ganham iluminação especial, além do Centro Administrativo e do Centro Municipal de Cultura. Na rotatória do aeroporto, o destaque é uma árvore de 12 metros de altura, enquanto a rotatória do trevo Ivo Alves ostentará uma estrela de seis pontas, sustentada por estrutura metálica decorada. Nos distritos de Cruzeiro dos Peixotos, Miraporanga, Tapuirama e Martinésia, o clima natalino é reforçado com várias figuras formadas com lâmpadas de LED. Dez anos do Teatro Municipal, o espaço já recebeu mais de 800 mil pessoas desde sua inauguração em 2012. Há uma década, a Prefeitura de Uberlândia, ao ver a necessidade de fomento da cultura local, inaugurou um grande espaço para a realização e valorização dessas atividades, o Teatro Municipal. Localizado no bairro Tiberia, o espaço tem dois pavilhões projetados pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer e já foi palco de diversos eventos e acontecimentos culturais importantes. O Teatro Municipal de Uberlândia abriu suas portas à comunidade em 20 de dezembro de 2012 e, nesses dez anos de história, muitos artistas e grupos de renome se apresentaram e emocionaram. São cerca de 800 mil pessoas que se fizeram público nesse espaço. A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs, fala um pouco sobre essa história, sobre a história desse cartão postal da nossa cidade. O Teatro Municipal de Uberlândia, dez anos, antigamente um sonho, um sonho grande, hoje uma realidade, completando no dia 20 de dezembro os seus dez anos de vida. Espaço destinado a risos, muitas vezes as pessoas vão às lágrimas, aflorando a sensibilidade, tanto de espectadores quanto de artistas. Inserindo Uberlândia como um dos grandes palcos do nosso país, do interior, trazendo e dando oportunidade para que as pessoas conheçam e possam usufruir de grandes espetáculos, assim como pequenos e médio porte, tanto da cidade quanto de toda a região e até espetáculos internacionais. Formando plateias, profissionalizando os nossos artistas, os nossos técnicos, os nossos iluminadores, trazendo oportunidades diferenciadas de conhecimento. Espaço sem regras, espaço onde a liberdade da criação pode ganhar asas, dentro das suas curvas, das suas cadeiras, poltronas vermelhas, da sua costina vermelha. Espaço que traz para o público de Uberlândia e região algo extremamente diferenciado. Que vivam vários teatros. Viva o nosso Teatro Municipal de Uberlândia, Oscar Niemeyer. Bom, e depois desse depoimento emocionado da secretária, vamos continuar falando de Natal. Idosos de Uberlândia participam de programação especial. Tanto nos condomínios do idoso, mantidos pela Prefeitura de Uberlândia, quanto nos centros educacionais de assistência integrada CEAS, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação iniciou as ações de Natal. Na última semana, os moradores dos condomínios do idoso, localizados nos bairros Laranjeiras e Guarani, foram surpreendidos com a chegada do Papai Noel. E também, distribuição de cestas básicas. Os mantimentos foram doados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, com recursos próprios. E nos CEAS, uma série de atividades está acontecendo para encerrar os atendimentos de 2022 e comemorar a chegada do Natal e do Ano Novo, com muita festa, dança e aquela alegria contagiante de sempre. Durante toda a semana, a Casa CEAI promoveu sua programação com apresentações, distribuição de lembrancinhas e a chegada do Papai Noel. O Castramóvel estará nesta quarta-feira no distrito de Tapuirama. Serão realizadas a castração e a microchipagem de cães e gatos previamente cadastrados. O veículo equipado para cirurgias estará estacionado em frente ao Sindicato de Tapuirama, localizado na Rua Governador Valadares, 174. O atendimento acontece das 8 da manhã até as 5 da tarde. Mais informações sobre o cadastro pré-cirúrgico e pós-cirúrgico você encontra no portal da Prefeitura. E vamos para um breve intervalo. Na sequência, voltamos com um giro de notícias. Tudo pode acontecer Não pare de sonhar Você vai se surpreender Desejos vão se realizar Acredite, o momento é agora O lugar certo é aqui É a cidade onde você mora Ama, trabalha, sorri O Berlândia se renova Convida você pra viver Ano novo, vida nova Com muita alegria e prazer Ano novo, vida nova Com muita alegria e prazer Deixe a luz do Natal brilhar à sua volta É tempo de paz, esperança e união Para tudo de bom que podemos fazer O melhor Natal a gente faz junto Ho, ho, ho Cheiro de notícias A temporada das confraternizações de fim de ano se aproxima Aliás, já estamos na temporada de confraternizações E tem dica da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Para que todo mundo curta essa fase com maior felicidade Sem ter as suas compras frustradas Sem ter problemas com as suas compras de viagens, de produtos, etc Lá no portal da prefeitura, na página do Procon Você vai conferir todas essas dicas Mas uma delas e acho que uma das mais importantes É sobre o cuidado de se pesquisar antes de fazer qualquer compra Faça uma pesquisa de preços Lembrando que o Procon Uberlândia apoia o consumidor por meio do serviço móvel Que durante esta semana estará na região Aliás, já está na região central Lá na Praça Tubal Vilela E hoje é dia de Feira Novo Agro O espaço reúne artesãos e produtores rurais com produtos agroecológicos A feira vai das 3 da tarde às 8 da noite Na estrutura montada que pode ser acessada pela entrada do bairro Santa Mônica No Parque Sabiá Hoje é dia de cinema A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Com o objetivo de disseminar a cultura e a arte aqui em Uberlândia Promove na noite de hoje, terça-feira, mais um Cine Clube Cultura Hoje será exibida a película Boineon Às 7 da noite no Cine Teatro em Mininha Rocha Que fica no Centro Municipal de Cultura A entrada é franca E ficamos por aqui com mais uma edição Muito obrigada pela sua audiência Essa é a Rádio Nossa Cidade Jornalista responsável pela edição Biamontes Tradução em Libras Amanda Valentim Responsável técnico Cristiano Silva Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Caliman Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais Reais Obrigado.